Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff lança nesta quinta-feira o Plano Safra para a Pesca. A cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã no Palácio do Planalto. E quem está lá é a repórter Carolina Monteiro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. O Plano Safra da Pesca vai contar com um investimento de 4 bilhões e 100 milhões de reais até 2014. A medida busca dobrar a produção de pescado no país. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o objetivo é tornar a indústria da pesca mais competitiva e também garantir mais renda para as famílias dos pescadores. Além de aumentar o crédito, o governo vai investir também em assistência técnica, estimular a formação de cooperativas, ajudar a melhorar as condições de armazenagem e a comercialização do pescado. No caso da comercialização, o governo vai ajudar a garantir a venda de parte do peixe. O programa de aquisição de alimentos, o PA, vai comprar até 20 toneladas de pescado por ano. O lançamento do Plano Safra da Pesca está marcado para as 11 horas, como você disse, aqui no Palácio do Planalto. Obrigada, Carolina. E a presidenta Dilma Rousseff anunciou o lançamento do Plano Safra da Pesca na semana passada, durante a inauguração da usina hidrelétrica de Estreito, no Maranhão. Ao falar sobre projetos de inclusão social na região, a presidenta citou a produção de pescado como forma de distribuição de renda. Esse projeto que tem muito sentido social, porque é um dos instrumentos de inclusão social e distribuição de renda, inclusão produtiva, que é um programa, como se tem um programa para agricultura familiar, baseado num programa de agricultura familiar, nós vamos fazer um programa para pesca também. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o Plano Safra da Pesca, que será lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.